Sabe o que a gente vai mostrar aqui na Ponto A hoje? Estilo. Ah, é um relógio. Olha quanto estilo tem esses relógios. Esses relógios é o que tá na moda agora, né? Pelo. Pelo, tá usando bastante. É uma mistura de bracelete, de pulseira, relógio, né? Isso, exatamente. Olhando você não sabe se é um relógio, se é uma pulseira. Estão lindos. Ó. Prata. Prata, tem branco, preto, tem as estampas de animal que tá usando bastante agora, né? E, importante a gente mostrar também uma coisa que a gente quase não gosta, né, Jana? Bolsa. Bolsa. A gente quase não gosta. E ainda quando tá na promoção ainda, né, amor? Uma mais linda que a outra. Uma mais linda que a outra. A gente tá liquidando assim. Tem bolsas com 20, 30, 40, 50% de desconto. Gente. Essa tá uma graça, Rô. Olha que graça essa bolsa. Bem estilosa. E dela eu tenho na laranja e tenho na azul também. Uau. E tá com preço ótimo. Tá com preço ótimo. Ó, ela custava R$ 84,90. Ela tá saindo R$ 42. R$ 42. Muito interessante. Aí tem, ó, em outros tons. Ah, azul. Ah, azul. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Ó. Linda, né, Rô? Linda. Linda. Ó, depois tem outros materiais também. Olha essa vermelha. Tá super bonita. Tem no Corino. Só R$ 27. Só R$ 27. Ó, essa também. Essa também. Essa era R$ 99, tá R$ 50,00. Ó, muito barato. Então é bolsa. Bolsas lindas da Ponto A, que é lógico, além de acessórios, bolsas lindas, né? Tem também perfumes. Tem a parte de perfumaria, que a gente trabalha com maquiagem da Dylos, Vult, Avon, Natura. Tudo pronto e entrega. Ponto A, aqui em Piracicaba, na Avenida Dois Córregos. Número? 570, o telefone é 3422-6434. Abre de segunda a segunda. Melhor ainda. Melhor ainda.